E aí galera, não vai pensando que eu esqueci de vocês aqui com o Malawake não. Jogo maravilhoso que a gente tá um tempo sem jogar aí, mas vou voltando que eu tô com saudade desse carinha aqui rapaz. Eu vou pegar minhas arminhas aqui. O que que eu ia falar com vocês é o JM. Eita. Ixi, estamos de volta com essa belezinha de jogo que é maravilhoso, eu adoro esse jogo aqui. Vamos lá né. Esse aqui é o começo do jogo, lembra galera? A gente... Por acaso voltou aqui novamente. Não sei porque, eu vou descobrir né. Estamos cheio aqui de bala. Eu vou pegar minha... Use. Atenção. Atenção. Não. Não. A BOMB Tchau! Tchau! E a Fala! Tchau! Tchau! Mano, esse jogo é foda, velho. É louco. Acabar com eles. Dá um medo isso aqui, cara. Você tá maluco. Tá acabando minhas balas aqui. Acho que eu vou... Agora acabou a parada, né? Acho que vou ficar com a mendoza que eu já tô mesmo. É, mano, você tá maluco, velho. Acho que agora eu já posso pegar aqui aquela arma. Lembra que a gente não conseguia pegar no começo? Emma? Você tá aqui? Claro. Emma está meio abalada. Uau, é você. Eu acho que tudo isso realmente aconteceu. Você me lembra? Me lembra. Eu senti estranho todo dia, como eu poderia quase lembrar um sonho que eu tinha. E então, apenas antes do sol, eu lembro a página. Sim. Eu vou ter que pegar essas coisas novamente. Não todas elas. Eu... Eu... Eu fui embora e peguei elas. Bem, a maioria das elas. Eu me senti estranho antes, mas então estava escuro. E essas coisas começaram a aparecer. E uma das elas se tornou com a bateria. Ele foi para o túnel de rádio. Não tinha jeito que eu ia seguir lá. Desculpa. É bom que você não foi. Você deve ser cuidadoso. Eu quero dizer, realmente cuidadoso. Sim. Eu... Eu meio que me lembro de algo. Algo ruim aconteceu para mim, não é? Desculpa. Não tem que acontecer de novo, ok? Só faça o que eu digo. Sim. Ok. Deus, isso é muito estranho. Estou indo louco aqui? Só vá pegar essa bateria. Então vamos encontrar essa bateria. Só a bateria. Isso vai ser o tempo. Ah, é. Apenas uma bateria. Você vai ver o demônio. O demônio vai aparecer para a gente aqui agora. Você vai ver, meu amigo. Esse jogo aqui é do capeta. Vocês não estão ligados. Opa, opa. Suba-shinigando. Imagina o Hashimaru. Tudo demorou. Vamos ver essa parada aqui. Tem um negócio escondido aqui, ó. Quem foi de olho nessas paradas no mapa aqui. Tem nada? Aqui, ó. O que foi de olho nessas paradas no mapa aqui. Não, não, não. É. O que foi de olho nessas paradas no mapa aqui? Não, não. Não, não é. Não, não. Não, não. Isso deveria ser perfeita. Agora eu só preciso ela para encargar isso em cima. Olha o bicho vindo! Tem um carro aqui dentro. Você viu as asas do demônio subindo ali? Ave Maria cheia de graça. Pelo amor de Deus. Ah meu Deus do Céu! Olha o cara de mira muito boa! Foi, foi, foi! Tá muito lento! Não dá pra pegar aqui. Vou passar uma bala só ali. Uia mano! Escapei! Corre, corre! Ah meu Deus do Céu! Inclusive! Pró fear! Nossa!! Tem que ver merci! Vamos carregar nossas armas aqui né? Tem que ver a pessoa e... Coloca tudo para a gente aqui, então... Tive a bateria. Ok, eu vou chargá-la. Aqui, tenta não ser morto. Como assim, mano? Olha o demônio aqui! Olha o bicho aqui! Está fora o demônio! Mano! Macapariga, toma! Olha, tem esses bagulho aqui, eu acho, para a gente explodir os demônios. Ai, Jesus, esqueci. Cadê ele? Filho do Capiroto Aqui vamos de novo. Seria ferido para correr. Esqueci de rodar aqui. O que é isso? 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 ов fly